Boa tarde, um trabalho de investigação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 27 quilos de cocaína. A apreensão aconteceu aqui na BR-317, sentido Epitaciolândia, Rio Branco. A droga estava saindo da Bolívia, num carro modelo Ford. O casal paulista Paulo Ricardo da Silva, de 25 anos de idade, e Claudineia Maria Silva, de 28 anos de idade, foram presos em flagrantes com 27 quilos de cocaína. A droga estava escondida dentro do painel do veículo. Após a prisão do casal, a Polícia Rodoviária Federal levou os dois para a Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, onde, na madrugada deste domingo, o delegado realizou o flagrante. A droga foi comprada na cidade de Cobija e estava sendo levada para o estado de São Paulo, onde seria comercializada. Nesta segunda-feira, o casal será encaminhado ao presídio Francisco de Oliveira Conde, onde vai responder por tráfico internacional de drogas. Portanto, é mais um bom trabalho da Polícia Rodoviária Federal, aqui na BR-317, sentido Epitaciolândia, Rio Branco. Da BR-317 ao Minha Drade, para o Gazeta Alerta.